E voltamos com mais Chained Echoes, galera! Vamos voltar aqui de onde a gente parou, exatamente aqui, antes de entrar nessa caverna meio creepy, com esse rosto aqui. Ai, vambora! Obrigado por terem assistido o primeiro episódio e terem comentado, tá? Vocês são maneiros pra caramba, eu não mereço vocês, meus inscritos, meus inscritinhos queridos. Vambora, mano, desce o dedo no like aí e vambora pro próximo episódio. GG! Termina Caves, cavernas de Termina. Nossa, até o nome Termina aparece com Termina em Chrono Trigger. Referências. Outro terremoto? Não ouvimos um desse desde o último mês. Não ouvimos tantos assim desde o último mês. Pera aí, The Last Moons? O que significa isso? Ah, não. Nós nunca... Ah, foda-se. Já foi. E ainda assim, esses são só os pequenos. Ah, o povo diz que um terremoto massivo é iminente. Um tão grande quanto o que devorou Niza. Você acha que essas ruínas são daquela época? Do tempo de Niza? Talvez. Talvez castelos e torres tenham afundado no chão durante aquela época. Eles já foram a casa de soldados leais. Hoje, eles oferecem abrigo só pra ratos. E por ratos eu quero dizer... Bandidos. Eu tô te dizendo. Devemos sair daqui logo. Essas ruínas só trazem má sorte. Qualquer lugar que você olha, tá cheio de Goblin. Criaturas sujas. Bom. Se você for expulso de sua... Se você for expulso de sua casa, você não é muito melhor do que eles. Casa deles? Não me faça rir. Dois anos atrás, não haviam Goblins pra começar. Eu não tenho ideia de onde eles vieram. Mas eles não tem nada. Nada aqui é deles. E eu não vou... Eu não vou ser explorado por aqueles cavaleiros nos seus castelos. Só pra ser roubado por essas criaturas aqui no chão. Caramba. Ah, vamos lá. Guarde seu fôlego. Você não tem escolha de qualquer forma. Esse mundo tá condenado. Ei, mano. Os bandidos têm consciência social. Nosso alvo não tá aqui. Ele deve ter ido pra mais fundo da caverna. Pelo menos você tá certa. Eles claramente parecem ladrões. A questão é... O que eles estão planejando? É isso que viemos descobrir. Beleza. Será que é preconceito dos personagens, galera? Achar que aqueles caras são ladrões? Só pela roupa deles? Comenta aí. Racismo estrutural. Se bem que os caras são tudo branco, né? Mas beleza. Bem que racismo não tem nada a ver com cor de pele, né? Poderia pular aqui ou não? Acho que não tem como ir pra lá, não. Tem que dar a volta. Depois que a gente dá a volta, a gente... Opa. Opa. Não dá pra descer, não. São bandidos de verdade. Caramba. E eu aqui duvidando. Eu aqui achando que era só o racismo estrutural. Esse jogo, galera, ele tem umas travadinhas de vez em quando quando você ataca. É engraçado. Qual o ponto fraco dos bandidos? Água, será? Vou dar dano de água, vai. 66? Nossa, mano. Eles são fortes, cara. Overdrive tá up. Será que o fogo dá muito dano? Vamos ver. Ah, o fogo dá mais dano que a água. Morreu. Então o ponto fraco dele é fogo. Veneninho. Eu... Eu acho estranho um arqueiro poder usar... É impressão minha ou... Não são todos os RPGs em que arqueiros usam flechas envenenadas. A maioria usa flechas elementais. Posso estar errado. Comentem aí, galera. Engajem aí. Não sejam tímidos em me corrigir. Vamos vir pra cá primeiro, vai. A porta tá trancada. Precisamos de uma chave. Ok. Ok. Precisamos de uma chave. Cara, deixa eu dar uma olhada no inventário. Em inventory. Items. Snack, angel, eye drops. Beast Pelt. Eu pensei que a gente fosse precisar comprar cura, mas as batalhas não estão tão ruins. Ah... Ah... Não é pra cá. Ih, rapaz. Rapaz. Olha, tem um baú ali, ó. Pera aí. Labiríntio. Antídoto pra tirar veneninho. Ei, pera aí. Não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos vir pra cá primeiro. Vamos vir pra cá primeiro, pra cá primeiro, pra cá primeiro. Deixa eu ver se o OBS tá gravando. Tá gravando. OBS dá umas trolladas na gente às vezes, galera. Foi mal. Eita. Goblins. Goblins. Qual que é o ponto fraco dele? Xamã, vai. 65. Será que esse era o ponto fraco? O... O Goblin também venena, desgraçado. Ah... Eu vou tirar o ataque boost desse aqui. Pronto. Não tem mais ataque boost. Nossa. Ah, ele tá irritando um pouquinho. Ah. Xamã. Power shot. Toma. Morreu o Xamã. GG, galera. Ah... Será que o fogo é forte contra ele? 82. Tomou. Ele deu mind break em mim. Mind break deve ser aquelas habilidades que... Tiram o MP da gente, né? TP, no caso. Nossa, mas que dano roubado que eu tomei, cara. Caramba. O... Meu personagem perdeu metade da vida, galera. Os Goblins são fortinhos, hein? Não tem nada aqui, 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 não tem nada aqui. Agora a gente vai pro lugar correto. Tô curtindo a ambientação do game. Ela não é muito... Hardcore na exploração. Vamos descer pra pegar o baú que a gente viu no começo. E ela também não é muito facilitadora, né? Dá pra ver que os combates podem ser facilmente perdidos se a gente fizer cagada. Se eu não tivesse despelado o debuff... O buff de dano que o bicho ganhou, provavelmente ele teria me matado. O do martelinho ali. O Goblin de martelinhos. Martelinho. Eita. Olha, tem... Oh! Oh! Pera aí, tem coisa pra cá. Oh, pera aí, não. Pera. Oh, voltei pro começo, cara. Ah, desgraça. Eu vou... Era pra eu poder pegar a chave isso aqui. Pô, voltei pro começo, cara. Era pra eu pegar a chave e voltar por ali. Chrono Trigger tem muitas coisas assim, galera. Olha os Goblins ali. É a caminha deles. Vamos lá. Poison Shot no Goblin Xamã. Água. Vamos ver se a água dá dano. Não, mesmo dano. O Xamã deve tomar menos dano mágico do que físico, né? Vamos limpar o buff de dano desse cara aqui. Pronto. Vamos dar veneno nesse cara aqui. Easy. Ahn... Cara... Eu sei quanto de vida o Goblin tem. Pela barrinha, mas eu não sei em número. Eu queria saber número. Talvez tenha nas opções do jogo e eu não prestei atenção. Depois eu vou olhar. Legal que o jogo é todo fofinho, mas a gente cata tipo Goblin Skull, tá ligado? Prânio de Goblin. Quando a gente mata o Goblin. Os bonecos são limpinhos, tá ligado? Bonitinhos, mas a gente tá catando o crânio do Goblin. Fuego. GG, mano. É bom saber que o veneno é forte contra esses bichos no early game, né? Que aí a gente pode se segurar. Olha isso. Uma chave. Me imagino o que será que ela abre. É a chave que a gente precisava, caralho. Vambora. Vambora. Vamos embora. Hum, passagem secreta. Docinho. Sweets. Esse docinho que a gente usa pra recuperar os TPs. Vambora. Ó, um barbudo. Maddy. Se veste. Esses são os uniformes dos guardas do palácio. Ah, eu não tomo banho por três semanas. Mas só o pensamento de vestir esses uniformes me faz me sentir realmente sujo. Me poupe do seu senso de humor. Nós temos um objetivo em comum, mas não significa que isso nos torna amigos. Não precisa me dizer isso. De qualquer forma, a Lady Parnella está se aproximando da cidade. Mate-a o Zan enquanto você está vestindo esses uniformes. E faça parecer que... E faça com que o povo veja você. Eu vou observar o show dos muros da cidade. Mas, é... Me perdoe se eu não vou aplaudir. Minha reputação, você entende? Bom. Carregaremos seu segredo para o túmulo, como discutido. Caramba, mano. Estão plotando pra matar a rainha. O que é isso, mano? Eu conheço aquele homem de algum lugar. Essa é a nossa oportunidade. Pare, guardas da cidade. Vocês estão presos. Olha lá. Estão longe dos murinhos da cidade. E ainda assim... Estão bon... O que ele quer dizer com chique? Eu não conheço essa gíria, galera. A lei dos mais fortes governa aqui. Pegue-os. Ultramovies, blá, 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 blá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar um especialzão pra ver. Ah, o dela eu já sei como é que é. O dela... O especial dela a gente usou na mosquinha boxeadora. Quem assistiu o primeiro episódio. Tá ligado. Um terremoto de novo? Espere. Tem algo além... Tem algo no chão? Mano, uma minhoca. Cudeu. Uma minhoca... Uma minhoca de areia? Um verme da areia? Vamos usar... Remove todos os rilments, blá, blá, blá. Aumenta a resistência de todo mundo. E remove a resistência do inimigo. Não, isso aqui eu não vou usar, não. Ela é fraca contra água. Vamos envenenar, desgraçada. Vamos usar o especial nela. Toma! O jogo me ensinou a usar o Ultra Movie, mas não tinha por que usar, porque a minhoca apareceu do nada. Toma, minhoca. Minhoca. Me dá uma... Power Shot. 70 na cabeça, toma. Terremoto. Earthquake. Ela é fraca contra água. Minhoca que não toma banho. Ahn... Eu preciso... Eu vou dar mais um Power Shot, vai. Depois eu vou usar a cura. Tomara que eu não morra. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Boa, me topei. Veneno ainda tá ali. Power Shot de novo. Toma! Toma! Tem que tomar cuidado pra barrinha de Overdrive não chegar ali em cima, galera. Eu tô ouvindo... Eu tô vendo as dicas que vocês me dão. Inclusive, muito obrigado por interagir aí, mano. Por engajar os vídeos. Obrigado. A barrinha de Overdrive, se chegar no vermelho, a gente vai apanhar. Eita, lá... Eu vou tirar o debuff. Vou tirar o buff de cura. Pronto, eu removi o HP Regen dela. Ela deve tá quase morrendo. Eu vou usar um docinho na Lene. Se ela dá mais dano na... Na minhoca. Toma! 97! Vou usar em mim também. Toma! 98! Morreu! Aê! Caramba, mano! Victory! Easy! Grimório, chard e um ponto. Rob! Se você não quer acabar que nem o seu parceiro ali, é melhor falar logo o que você tá tramando. Vida longa, fãs forte. Ei! São idealistas. Eita porra, Rob! Que porradão, mano! E os direitos humanos, Rob? Pare, Rob! E os direitos humanos? A vida deles... A vida deles não é necessária. Bandido bom é bandido bom. Mano, galera, na moral. O Rob não parece o bolsonarinho. A vida deles não é necessária. Não! Não precisa matar, não. Seja rápido. Eu não tenho... Eu não tomo ordens de você. Caramba, velho! Maldição! Ah! O jeito que você trata prisioneiros. Eu poderia confundi-lo com um nobre. Diga-me, qual o seu plano? Nós vamos por um fim no festival. Essa paz não é real. Todo mundo tá esperando por uma nova guerra. Uma nova guerra? Esses 150 anos foram produzir... Produziram uma linhagem de chefes de guerra. Eles não têm ideia... De como lidar com a paz. É tudo mentira. Tudo que eles... Tudo que eles esperam é outra guerra. Estamos ajudando eles a conseguir isso. Você está planejando um assassinato? Paz não pode ser seu inim... Paz não pode ser seu inimigo. Nós queremos paz como todo mundo. Mas esse estado atual não é nada mais do que... Não é nada mais do que... O quê? Não é nada mais do que um respirador aos custos de Scania. É basicamente a paz que está sob o aparelho. O que ele quis dizer. Taren está usando esta paz... Para recuperar... Para se recuperar da explosão de anos atrás. Nosso chanceler é um tolo e ele não vê. Nós fazemos... Nós fazemos... A decisão... No lugar dele. A nova guerra vai trazer paz verdadeira eventualmente. Para todo mundo. No nascimento todo homem é igual. Para de falar. Vocês são ratos no momento... No momento que suas mães se colocam no mundo. Caramba, não fale de igualdade. E agora me diga... Ou eu vou rasgar a sua garganta. Quem era aquele homem de antes? Quantos de vocês estão aqui? Vida longa, Fansforte. Vida longa, Valandes. Caramba, galera. Não foi culpa do Rob, tá? Provavelmente foi melhor assim. Se deixarmos este rato vivo... Ele vai morder na próxima oportunidade que tiver. Caramba, mano. Eita, toma. Eu proíbo você de matar uma pessoa indefesa em minha presença de novo. Você entende? Sim, princesa. Vamos retornar e reportar ao comandante. Caramba, mano. Uma linha de chefes guerreiros? Hum. Isso se aplica ao meu irmão também? Mano. Esse personagem Rob me surpreendeu, hein? Ó, um festivalzinho. Ó, as raparigas dançando. Ó, a nobreza. Parece que nada aconteceu até agora. Acho que estragamos o plano. Espere, e se tiver mais deles? E se tiver um plano B? Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Vamos reportar ao comandante. Ele vai saber como agir. Ele provavelmente está se imaginando... Se estamos aqui. Ele provavelmente deve estar imaginando onde estamos, de qualquer forma. Ó. Ó, ele chegou. Eita porra. Passaram pela gente direto. Tem alguma coisa errada? Tem certeza, milord? Que essa parada não é digna de você? Eles têm um vagão preparado só para o senhor. Meu querido Heinle, de vez em quando eu prefiro... Passar... Passar no meio da orquestra? Hum? Mas é bem barulhento aqui. Eu prefiro o barulho do povo do que os sussurros da corte. A qualquer momento. Perdoe-me. Mas o que um simples servo... Como eu saberia dos problemas de alguém tão famoso como você. Um não precisa ser um rei poderoso ou uma... Ou uma rainha para ser famoso por toda a Eldria. Ser Victor de Arcádia. É a prova viva de que um civil pode ganhar tal prestígio. Ah, ele é o autor de várias peças e poemas. Ele escreveu sobre ele mesmo... No coração de muitos. Tendo desenvolvido a primeira... Ele desenvolveu o primeiro tele... Leather Press Machine. Seria um telégrafo? Máquina de correspondência, talvez? Ou uma prensa de cartas? Ah... Ele foi capaz de distribuir o trabalho dele para cada canto do mundo e acumular vasta riqueza. Ô, louco! Alguém importante. Xiii, xiii, xiii. Agora me dá um tempo. O povo esquece de vez em quando. Mas eu não sou um nobre. Então vamos parar com as charadas. Me leva para trás do palco e me mostra onde a diversão está. Vamos lá, senhor. Então esse é um personagem novo. Provavelmente alguém que vai entrar na party, né? Um autor de livros. Aqui estamos. Podemos convidá-lo, o senhor... Podemos convidar o senhor cordialmente para participar de uma variedade de jogos. Hum... Os jogos são jogados com os tais chips. Por favor, pegue esses 50 e tente acumular o máximo que puder. Olha, Chrono Trigger. Assim que terminar, você pode trocar os chips por prêmios no norte do plaza. Tenha... Tenha... Se divirta. Hum... Isso é demais para mim. Ok. Ganhei uma nova quest. Quais jogos tem aqui para fazer? Isso. Olha. Estou tão feliz que a guerra acabou. Entretrenimento, blá, blá, blá. Diálogozinho. Diálogozinho. Vamos dar uma olhada. Olha, uma criança. Não consigo decidir qual jogo eu jogo primeiro. Aqui é pedra, papel e tesoura. Olha. Esse cara aqui está de que? Tesoura? Ah, espera aí. Vamos tentar a sorte contra o campeão de pedra, papel e tesoura aqui no meio. Ver o que ele faz. Ei, você. Quer jogar uma rodada de pedra, papel e tesoura? Se conseguir me vencer três vezes, eu te dou muitos chips. Se conseguir vencer a primeira, eu te dou ainda mais. Se me vencer na primeira vez? Hum. A aposta são cinco chips. Já que é tão barato, tem uma regra especial em meu favor. Se der empate, eu venço. O quê? Ah, meu Deus do céu. Vamos pela ciência. For the science. Vamos lá. Primeiro round. Ele está de tesoura? Pedra. Empatou. Filho da puta. Ah, não vou de novo, não. Vai à merda. Porra. Que maluco, cara. Que sacanagem, cara. Olha, a corrida de tartaruga. Isso aqui vai ser divertido de ver. Vamos ver. Opa, é um baú aqui, ó. Vibra de bambu. Tá. Corrida de tartaruga, eu suponho que é só apostar, né? Diferente de gravos e tarem... Estamos indo razoavelmente bem durante a guerra. Cala a boca, pô. Quero ver das tartarugas. Qual que é a tartaruga mais rápida? Bem-vindo ao magnífico touchdown de tartarugas. Aposto na tartaruga que vai cruzar a linha primeiro. Parecem a mesma, mas as habilidades de corrida são diferentes. É por isso que eu estou mudando a posição delas em cada corrida. Vamos lá. Vamos apostar. Qual tartaruga eu acho que vai vencer? A terceira, vai. Meu Deus. Ai, cara. Ai, a que venceu foi a única. A última. Quer dizer, Turtle Number One wins. Sacanagem, mano. Ah, mano. Turtle. Olha... Turtle. Peraí, peraí. Turtle. Tá vendo, galera? Vou apostar na terceira de novo. A terceira falou Turtle. Talvez ela seja mais rápida. Vamos ver. Opa, opa. Ganhei. Ah, consegui. Era a terceira. No diálogo da tartarugazinha, ela falou Turtle. Em vez de Turtle devagar que nem todas as outras. Aê, ganhei. Vamos tentar de novo. Turtle. 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 A última. Vamos à última de novo. Pô, muito... Muito massa a música que toca. É muito massa, galera. Ih, mano. Ih, tá empatado. Ih, eu perdi, mano. Era a primeira. Peraí. Eu ganhei de novo. Caramba. GG, mano. Não vou mais jogar aqui, não. Sai fora. Já tá ficando... Já tô roubando o cara já, coitadinha. Agora eu vou tentar... Será que eu tento ganhar o maluco do pedra, papel e tesoura, o desgraçado? O que tem cá pra cima? Ah, por 40 eu te falo como vencer. Não. Esse cara ia me pagar pra vencer a corrida de tartaruga. Sai fora. Já aprendi, irmão. A tartaruga fala diferente. Hum, peraí. Ó, eu estive observando ele durante um tempo. Ele nunca usa papel logo depois de usar pedra. Por alguma razão, ele sempre tenta usar todo sinal uma vez por duelo. Então, peraí. Ele nunca usa papel depois de usar pedra. Então, vamos lá. Ele nunca usa papel depois de usar pedra. Se ele usou pedra no começo, vou usar papel. Ganhei. Ah. E ele nunca usa o mesmo. Então, ele vai usar tesoura. Vamos usar pedra. Vamos usar pedra, vai. Ganhei. Ah. Tá bom. Última chance. Então, ele nunca usa o mesmo. Ele usou tesoura. Ele vai usar papel agora, não é? Vamos usar tesoura. Ah, ganhei, mano. Caramba, easy. Eu devia poder pagar esse gordinho aqui pela ajuda. Ó, uma banda. Jogar jogos e se divertir está no sangue dos Scaniards. Muito massa esse festival, mano. Parece muito Chrono Trigger. Quem jogou Chrono Trigger está ligado ao festivalzinho do começo. Onde você tem que fazer dinheirinho, comer umas paradas, acertar quem é. Eita porra. É a Luca? É a Luca? Obrigada por jogar nossos jogos, bom senhor. Você acumulou 120 chips. Você quer trocar por recompensa? Ainda não. Ainda não, Luca. O que é isso aqui? Você parece um homem com um apetite muito grande. Que tal uma rodada do nosso jogo? É 10 chips para cada prato que você conseguir comer. Eu te dou... Eita porra. Vamos lá. Eu tenho que apertar. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Caralho, parece o loading do Dragon Ball de Play 2, que o Goku comia vários pratos de comida. Vai, 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 vai. Caraca. Eu tô comendo tudo. Tudo, 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 tudo. Eu tô comendo tudo. Caralho, cheguei na lua. Meu irmão ganhei 22 chips. Ah, é, valeu a pena. Bom, não vou mais farmar não, galera. Chega. Vamos embora, vamos trocar por item. Eu tô com 140, né? 132. É, yes, please. Eu quero trocar. Nananã, você tem 132 chips. Por favor, escolha a sua recompensa na mesa. E fale com o meu colega. Feito do metal mais duro no mundo. Uma adaga de orical com custa 20. Um elmo mais famoso de Nanan. O game de Helm. Olha, Final Fantasy. Dá pra comprar tudo? O que que ele usa? O que que o Victor usa? Ele usa uma... Uma rapieira. Ele usa uma Priest Robes. Ah, ele não é guerreiro, não. Ele é bardo, não é? Aparentemente, ele é bardo. É, aparentemente, o personagem é bardo. Vamos comprar... Dá pra comprar tudo? Deixa eu ver aqui. Pô, dá pra comprar tudo, galera. Rapaz. Aê, comprei... Comprei tudo. Comprei tudinho, velho. Tudo que tinha na mesa é meu agora. E aí? Espero que você tenha gostado dos jogos. Deixe-me ver o que você escolheu. Ah, uma escolha excelente, devo dizer. O custo vai ser 120 chips. Ok. Senhor, você seria gentil... O que quer dizer? O custo são 120 chips. Você já disse isso. Você precisa de 120 chips pra trocar esses itens. Eu já te dei 120... Eu já dei 120 pra sua colega. Qual colega? A de cabelo vermelho na entrada. Oh, fui roubado. Peço desculpa. Não tem ninguém com esse cabelo trabalhando na entrada. Você precisa trazer esses chips pra mim. Mano, fui roubado. Caralho, fui tapeado. O cara tá rindo. Devo tá ficando velho. Caramba, velho. Fui tapeado, galera. Ah lá, ela. Siena. Bom, essa foi fácil. Como roubar dinheiro de um bêbado. Parte, ladra. Parte, artista. Ela quebra o coração de muitos homens e mulheres. Com seu cabelo vermelho e roupas vermelhas. Ela é... Ela é... Ela é... A infâmia dela é conhecida como a sucubo vermelha. Um pouco... O que faz o trabalho dela parecer mais fácil de vez em quando. Ela pinta o cabelo e muda as roupas. Meio narcisista, ela parece gostar muito dessa fama. Caramba, mano. Vou retornar em algumas horas e trocar esses queridinhos. E por enquanto... Eu não visitei essa parte da cidade ainda. Vamos ver o que eu posso achar aqui. Eu vou jogar com ela agora. Com a ladra. Safada. A ladra. A siena. Olha, ela usa uma katana. Caramba, mano. Caramba, se quer provar esses vinhos... Ah, beleza. Eu não vou entrar ali, não. Aparentemente tem um lugarzinho ali pra gente entrar e provar uns vinhos. Será que tem tainha? Vamos entrar também. Essa noite, vinho, tainha. Olá, Marilade. Tem nada aqui. Nada aqui, nada aqui. Esse cara tá bem bêbado. Ele até deixou a carteira dele no balcão. Se ninguém estivesse vendo, eu podia roubar. Oh! Eu vi ela roubando. Ih, caralho, eu roubei a carteira. Tchau. Cacete. Qual quest deu update aqui? Deu um update aqui na quest. Ah. Ah, tá. Procure coisas para roubar. Uma de três. Nossa, mano. Somos ladrões? Ah. Pra cá não tem como entrar. Vamos procurar alguma coisa pra lá, lá. Pra passar a mão. Um pra cima, não. Pro lado, não. blá, 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 blá. Coisa idiota, nada a ver. Blá, 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 uísca sachê. Pra cá tem alguma coisa? Nada. Ó, um cara dormindo. Esse cara tá dormindo. Tem uma chave na cintura dele. E parece que tem algum dinheiro no bolso. Ah, vou falar que tem um restaurante na escada. Ele vai checar. Pronto. Ele vai embora, então eu vou poder roubar aqui o cara. Ahn... Roubar os dois. A chave... A chave e o dinheiro. E aí, idoso? Blá, 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 nada. Roubei a chave e o dinheiro do cara, mano. Que troll. E a chave de uma casa perto. Será que é aqui? Ei, deve ser aqui, mano. Eita porra. Eita porra. Eu pensei que levava mais tempo pra ficar bom. Ih, eu aumentei o... Eu aumentei a temperatura. O cheiro da comida subiu. Agora eu vou roubar. Caramba, mano. O que temos aqui? Eita porra. Ei. O que está fazendo aqui? Agora eu vou vazar. Pegou as coisas e vazou. Mano. O que eu consegui roubar aqui? Ah, Sacred Water. Se eu colocar na... Numa estátua, acontece alguma coisa. Estava escrito se eu colocar na estátua de alguém... Acontece alguma coisa. Que estátua é essa? Onde que ela fica? Ae, a chave era daqui. Que a gente pegou. Vamos ver o que tem na casa do maluco aqui. Ih, tem alguém dormindo. Parece que está dormindo. 50 de moedinhas. Papai. Ih, é uma criança. Parece que ela está com febre. O pai dela precisa levar ela para o médico. Bom, acho que eu tenho tudo que eu peguei. Que bagunça. Conta... Contas do... Ih, mano. Contas médicas. A doença dela deve ser séria e custosa. Vou deixar um dinheirinho, vai. Ah, eu deveria me sentir mal por roubar dela. Todo mundo tem que achar a sua própria forma de sobreviver. Estou indo embora. Oh! Caramba! Ah, ela voltou. Tudo bem, tudo bem. Você venceu, menininha doente. Agora é melhor ir embora. Beleza. Ela deixou um dinheirinho ali que ela ia pegar. Está certo. Então a ladra tem consciência social. Olha só. Move to the next area. Beleza. Roubei que eu tinha que roubar. Mas eu queria testar essa água que eu peguei. Em alguma estátua. Ih, mano. Fui embora. Espera aí. Vamos ver se tem algum negócio para eu colocar essa água que eu peguei ali. Na descrição fala que eu coloco numa estátua e alguma coisa acontece. Para cá parece que não tem nenhuma estátua. Não, aqui não tem nada. Eu não deveria voltar lá. Então não é para voltar ali na casa onde eu entrei. Vamos embora então. Deve ter alguma coisa aqui em cima. Ei, você! Ih! Mulher de cabelo vermelho, vem aqui. Ih, mano. Quem é que está me chamando? Quem é que está me chamando? É para essa direção aqui? Eita, porra! Então são vocês? É assim que você trata uma dama? Fomos sequestrados. Já chega de você. Até agora... Até agora nós tratamos você bem. Lembre-se... Lembre-se... O porto de Virmire. Da taverna do Red Lake e do Mercado de Gordia. Quantas vezes você já nos enganou, Siena? Não estou enganando ninguém. É um mal entendido. Você jogou nosso nome para a lama. Lama, lama! Olha o tamanho do piercing no nariz do porco. Nós já pagamos muito, Siena. Está na hora de você pagar. Onde está a Rimmer's Kaiser? Nos dê sua aeronave. Me desculpe, meus queridos. Mas eu não posso. Eu a perdi. Perdeu sua aeronave? E devemos acreditar em você? Você somente. Eu apostei em um jogo de cartas. Algum mercante de Arcadia ganhou de mim. Mentirosa. Deveríamos matá-la. Ele está certo. Se continuarmos lidando com ela, vamos só nos arrepender no fim. Vamos matá-la... E pelo menos pegar nossa honra de volta, irmãos. Não, não vamos facilitar para ela. Ela precisa ser útil de alguma forma. Amanhã azul. O que é isso? The blue dawn. Você quer deixar que ela roube a joia? Não seja tolo. Vai nos poupar de muitos problemas. Se ela fizer isso. Não seja vago. Só fala de uma vez. Faremos a você um acordo. Roube a joia para nós. O Palácio Real. Você quer que eu invada o Palácio? Vamos usar o festival para a nossa vantagem. 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 O porquinho só repete as coisas. É engraçado. É tipo Groot. Eu não acho que é uma boa ideia, irmão. Não temos nada a perder. Queremos usar a oportunidade do dia festivo para conseguir a pedra, mas... Mas aí você percebeu que era muito perigoso e desistiu. E agora você quer que eu entre. Pode ser uma fraude. Eu posso ser uma fraude, mas eu não sou ladra. Mas, quer dizer, ladra ela é, né? A palavra burglar, acho que é invasor, né? Sei lá. Ah, é. Pensei que a Sucubo Vermelha pudesse... Tomar a forma que ela quer. Qualquer forma que ela quisesse. Preparamos tudo. Temos um mapa do sistema de esgoto e acesso a ele. Eles dizem que você pode conseguir qualquer coisa que você põe o olho. Não existe obstáculo impassável para você. Seu charme do nada, hein? Poda-se. Tem umas paradas que é ruim de traduzir, galera. Tudo bem. Já que você me pediu de maneira tão educada, a Sucubo Vermelha vai se tornar uma ladra só por enquanto. Mas dos esgotos fedidos, não tem outro caminho? Então se transforma num rato. Sem enrolar. Você vai fazer do jeito que eu te falar. Se isso quitar minha dívida com você, eu farei de bom grado. Não, 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 não. A pedra é valiosa, mas não é o suficiente para pagar sua dívida conosco. Mas vamos colocar dessa forma. Se você conseguir a pedra, seremos muito mais legais com você. Mal posso esperar. Então, qual é o plano em detalhes? Nossa, mano. Ela vai roubar mesmo. Mercador. Rápido. A entrega é para hoje à noite. Além do mais, eu estou congelando. Jovem mercante. Eu não posso ir. Eu estou exausto. Para de reclamar. De novo não. Esse foi diferente. Não foi um terremoto comum. Hum, agora você é um especialista em terremoto. Se quer lidar com mais terremotos, eu posso te dar um tapa. E aí você vai ter alguma coisa para analisar na sua volta para casa. Agora vamos. Sim, sim, estou indo. O que é isso agora? Você nunca viu o transporte tão acesa, não é? Tão acesa não, né? Cheia de gente, cheia de festa. Surpreendentemente, depois de uma longa guerra, eu esperava que ela estivesse diferente. Olha, pensando bem agora, parece que essa paz é de mentira, né? Como que a cidade está tão feliz depois de guerra? É o Brasil? Isso está... Isso está me deixando nervoso. Estranho. Ainda está com frio? Agora que você mencionou, eu não estou. Hey, The Witsa. O que é isso? Oh, por favor. Um demônio vai me pegar. Isso... Isso... Não é um terremoto normal. Caralho! O que é isso? Um demônio! Mano, bichão! Está indo para o transporte. O que é isso, cara? Consegue ouvir a música? O banquete começou. Eu deveria estar dançando lá, no chão de mármore, em vez de estar aqui, nessas águas... Com água até o joelho. Quer que a gente tape a tua boca? Não? Então cala a boca. Aqui, pega esse mapa. Essa é a única entrada, e aqui está a chave. Vamos ficar com isso. Então tenha certeza de retornar assim que tiver a joia. Essa é a única saída. Não faça nenhuma gracinha. É por isso que vamos fechar o portão atrás de você. Sem nós, você não consegue sair. Obrigada pela sua confiança. Agora vá. Maluco? É difícil confiar na ladra, né? Que rouba gente bêbada e criança doente. Se bem que ela devolveu, né? Será que a gente vai ver ela de novo? Provavelmente não. Mas quem sabe? É assim como dizem. O sucesso dela é alto. A chance de sucesso é alta. De qualquer forma, eu vou fechar o portão agora. O quê? A chave, cadê? Não, ela roubou a chave dele. Que ralha miserável. Devemos ir atrás dela? Não, vamos esperar. É a única saída. Caramba, ela roubou a chave dele, cara. Narslane Sewers. Esgotos de Narslane. Caramba, galera. Eles não sabem... Eles não conhecem muito bem. Se eles acham que esses esgotos são a pior coisa que eu já me arrastei. Bom, galera. É o seguinte. É a hora da gente se despedir, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. No próximo vídeo a gente joga mais Chained Echoes, beleza? Obrigado por terem assistido. E falou. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever e comentar. O que vocês estão achando da história até agora? Esse vídeo teve bastante história, mas foi muito legal. E eu tô achando, né? Pelo menos eu. Falou. Tchau. 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 Tchau.